Rapaz, eu lembrando aqui que nós fomos criados no Maranhão no tempo do governo do Sarney e aí uma fome e miséria no Maranhão e aí meu irmão chegou do colégio chorando, se acabando e aí assim que começaram essas televisões, essas coisas, aí meu pai perguntou pra ele, o que foi Enoque? Tu viu que chegou chorando ele? É porque a professora, ela até brigou com o Florentino, ele fica só me chamando de preto, ele diz, tu é branco? Eu quero ver você chegar aqui com esse negócio de bulho aqui e coisa, bulho que eu conheço é de botar café, juiz e delegado com tanta coisa pra fazer na vida e tanto serviço pra fazer e nego andar com conversa com delegado, ocupando delegado, ocupando juiz com negócio de fulano me chamou de preto? Venha pra cá com essas conversas, viu? Aí agora esse dia eu tava imaginando, eu cheguei no local ali e a menina, eu fui me inscrever na faculdade e a menina, o senhor se considera branco, pardo ou preto? Eu digo preto, lá em casa todo mundo é preto, pardo é corió. Aí ela ficou olhando pra mim e continuou, eu digo, pode me chamar de preto, eu gosto de ser chamada de preto. Eu não sou branco, rapaz, mas o povo gosta de andar botando os outros na justiça por coisa e aí o meu irmão tava lá no prédio e o cabo do prédio falou com ele, você é negão? Tudo bom? Ele disse, eu vou lhe processar. Aí quando chegou, foi lá pra delegacia, passou umas três horas lá em pé, quando o delegado foi atender ele já o sol quente, umas três e meia da tarde o delegado foi atender ele, ele disse, diga negão, o que era? Nada não, voltou pra trás, eu digo, muito bem, empregado. Rapaz, mas tanta coisa pro caba ocupar a cabeça, eu vou te dizer.